Eu falei pra você que iria dar bom Eu falei pra você que iria dar bom Lembra quando o que é tanto não fazia Lembra quando você nem ligava Lembra quando você não me queria Agora vou jogar minha pautranca pra vários 1, 2, 3, vai! Joga essa pautranca, joga essa pautranca Pro alto Joga essa pautranca, joga essa pautranca Pro alto Joga essa pautranca, joga essa pautranca Pro alto Joga essa pautranca, joga essa pautranca Joga essa pautranca, joga essa pautranca Pro alto Joga essa pautranca, joga essa pautranca Pro alto Eu falei pra você que iria dar bom Eu falei pra você que iria dar bom Lembra quando questão tu não fazia? Lembra quando você nem ligava? Lembra quando você não me queria? Agora vou jogar minha pó tranca pra vários Um, dois, três, vai! Joga essa pó trompa, joga, joga essa pó trompa Joga essa pó trompa, joga, joga Pro alto Joga essa pó trompa, joga, joga essa pó trompa Pro alto Joga essa pó trompa, joga, joga essa pó trompa Pro alto Joga essa pó trompa, joga, joga essa pó trompa Pro alto Gabriel do Borel, produziu, explodiu Bum! 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 Obrigado.